Oi pessoal, estamos aqui hoje para apresentar a Pet Wash Machine, uma máquina inovadora da Beach O Pet, que veio para facilitar o banho do seu pet e economizar também tempo e dinheiro. Nesse vídeo eu vou demonstrar como que nós montamos a máquina e vamos operá-la. Inicialmente você tem que fixar a máquina na parede, essa é a conexão de entrada e essa é a conexão de saída de água. No caso você coloca a mangueira na conexão de entrada, tendo a opção também de utilizar um sistema de água pré-aquecido. E aqui a gente coloca a mangueira na conexão de saída de água, já com a ducha. E no caso essa é a mangueira que vai na saída de água já com a ducha. Como vocês podem ver aqui, a máquina tem quatro opções de dosadores de concentração de xampu. Você pode usar quatro xampus ao mesmo tempo, ou no caso um condicionador, um xampu anti-pulgas, um xampu para pelos claros ou um xampu para pelos escuros. Mas você pode usar a opção que você deseja. Bom, agora nós vamos conectar as mangueiras de xampu na máquina. Uma das extremidades da mangueira você conecta na máquina. E a outra extremidade você coloca o filtro. Aí então você pode colocar a mangueira no galão de xampu. Bom, instaladas todas as mangueiras, você vai dosar a pressão, a dosagem do xampu aqui. Você tira umas três vezes. Tira a pálvula. E conforme você ver a quantidade de xampu que sai, você vai dosando na pálvula de dosagem. Bom, agora eu vou demonstrar como que a máquina opera dando banho na rana. Aqui nós temos duas opções, de enxágua e xampu. Vou colocar aqui na opção de enxágua. E agora eu mudo para a opção de xampu. E agora eu mudo para a opção de xampu. E volto novamente para a opção de enxágua. Bom, aqui nós temos uma opção de acessória, que é uma ducha que pode servir de massagem com oito tipos de regulagem. Bom, pessoal. Essa é a Pet Watch Machine, da Bitsum Pet. Espero que tenha gostado.